Olá, bem-vindos ao deck do Sarkhan. De novo, com o deck do Sarkhan eu gosto desse deck, ele tem um top end muito bom, né, os dragões aqui com ímpeto, o dragão de Shiva, até tem até gole mental árico, né, o Sarkhan mesmo, ele é 6 mandos, entra com 5 mais 2, causando de dano a cada oponente e cada criatura que ele controla, o menos 3 causa 4 de dano numa planilha alta ou jogador alvo, ou seja, não mata criatura, e menos 9 dele, depois de 2 ativações pra cima, eu procuro por qualquer número de dragões no Grimora e coloco em jogo e depois embaralho, então, tipo, se conseguir aqui dar o ultimate dele, pelo menos 8 de dano com ímpeto garantido, né, mas tem mais dragões, se você tiver mana aqui pra ativar isso aqui, deixa eu ver, tem isso aqui também, quando entra em jogo força o jogador e tem um dragãozinho, isso aqui é um dragão, ó, de 3 manas, legal. Bom, vamos submeter aí, tentar ganhar mais 5 playpoints aí, né, lembrando que esse tipo de evento aqui é jogado com new player points, que são pontos que você ganha quando você abre uma conta no Magic Online, né, e só tem dois tipos de evento que dá pra entrar com ela aqui, é esse duelo de planeswalker decks, e draft, draft de 4 pessoas, o problema claro do draft é que tem que esperar juntar 4 jogadores, porque não é uma liga, é um draft comum mesmo, em que teu booster vai voltar em vez de 2x, volta 4x pra você, porque você só vai tá draftando com outros 3 oponentes. Vamos equipar essa mão, ela tá interessante, tem curva, assim, eu preciso comprar aqui terrenos, mas não dá pra reclamar não, né, só que é ótimo se eu puder descer com ímpeto, né, 3 manos, 2, 2, voa, quando eu ativo a mobilidade de um Sarkandão, de dano em qualquer alvo, tem lightning strike, choque, isso aqui, e tem isso aqui lá na curva 5 ou na curva 8, né, que eu posso pagar o reforço de 3 aqui pra poder dar um raio em alguma coisa. O oponente está de pântano de M19, então já sabemos o que que é, é o deck da Liliana, e o deck da Liliana é um deck de zumbis, pelo que eu lembro, né, tem muita recursão, a própria Liliana é muito perigosa nesse deck, ok, já tem uma ferramenta aqui de recursão, que inclusive inibe os meus ataques aqui do Goblin. Baixar a mana e vamos passar, não dá pra atacar, não vale a pena matar isso aqui e dar um, então vamos passar. É meio que confortável essa situação, né, só de burn eu tenho 5 pontos aqui na mão, então vou usar como removal pra coisas que ele não pode voltar. Engraçado ele ter terrenos de artes diferentes, eu também, né, vai ser tudo igual, estranho. Bom, ele tá passando, vamos então, ele deve ter removal, né, mas tem que arriscar. Vamos de um dragonete, que na verdade é um dragão mesmo, e vamos dar ímpeto pra ele atacar. Não adianta baixar isso, dar ímpeto e atacar, porque ele vai voltar com o esqueleto, então tem que ser só criatura com evasão mesmo. Vamos lá, ele tá esperando, então acho que ele vai dar murder aqui, deve ter murder, alguma coisa assim. Ok, acertei. A quinta mana, não sei se eu baixei, só se eu espero até a oitava, depende muito de como o jogo andar. Eu ainda nem tenho a quinta montanha, né. A diferença da terceira pra quinta não é tão grande quanto da quinta pra oitava. A atingir o oitavo terreno é muita coisa, então pode ser que eu espere, espere, espere e seja obrigado a castar quando tiver com sete mangas. Então é muito dano que eu acabo perdendo. Bom, vamos jogar isso aqui. Causar dois de dano nele. Pelo menos eu comprei o quinto terreno básico. E dá pra baixar isso aqui com ímpeto, é isso que eu vou fazer mesmo. A parte pequena da curva tá indo embora, agora tá na hora de começar a comprar os bichões, né. Preciso ainda de um sexto terreno pra baixar um eventual dragão de Shiva, eventual dragão Vulcani. Mas vamos lá. É bom que eu posso dar ímpeto pra tudo, mas infelizmente nessa partida eu tenho que contar com as cartas que tem invasão. Ok, isso aqui é chato porque para o meu dragão. Não sei se vale a pena gastar, não seja o Rhino, né, não sei se vale a pena gastar dois imovos com isso, provavelmente não. Também não adianta baixar o dragão agora. Ok, ele tá partindo pro combate, vamos tomar um então. Ele tá tão confiante no bloqueio desse bicho aqui. Acho que vale a pena sim gastar um Viastino e um Choque contra isso. Vamos fazer isso, vamos pro combate. O Viastino eu já não tava mais contando com ele, né, então se ele quiser bloquear eu gasto o Choque pra liberar o caminho ali. Ok, ele não bloqueou. Agora eu preciso tomar a decisão entre jogar Lighting Strike Choque aqui agora ou esperar. Eu acho que eu vou me arrepender se eu esperar, né, pra matar isso aqui ou pra peitar isso aqui, só alguma coisa do tipo... Bom, vamos ver o que ele faz. Mas pra peitar isso aqui só alguma coisa do tipo dragão de estiva ou dragão vulcânico. Tem que ser alguma coisa muito grande. Eu posso tomar um ataque disso ainda. Inclusive eu posso voltar de dragão e aí o Cloque fica ao meu favor. Dá até pra fazer essa jogadinha com ele, né. Ok, 6 manas e não fez nada. Ele tem 1 carta na mão apenas. Vamos então com o nosso dragão. Não vou esperar até a 8ª mana. Já falei que é muito... É uma distância muito grande, né, aqui da 6ª pra 8ª mana. Ok. Não adianta. Não vou pagar 3. Se o jogo tivesse meio que empatado, poderia até conseguir esperar, mas não tá mais. O que vai acontecer agora... Não, não vou pagar. Vamos dar ímpeto pra isso. O que vai acontecer agora é... Vamos ver se ele vai ficar na defesa ou vai continuar atacando. Se ele continuar atacando com isso é porque ele tá sinalizando algum tipo de removal ou mais um desse pra roubar vida, alguma coisa do tipo. Removal não é? Então beleza, vamos lá. Devia até ter baixado isso. Não sei porque eu não baixei. Guarda-shock não vale a pena, né. Eu não quero ter que gastar 2 removals aqui. Acho que é um desperdício. Quero aproveitar um pouquinho a vantagem de carta aqui que eu tô. Ok, ele vai vir pro combate. Vai atacar com as duas? Não, com uma só. Ok. Vou tomar esses 3 sim. Se eu não me engano o deck dele tem aquela carta que drena 3 também. Que é 2 manos e drena 3. Ela é de M19, não é? Eu acho que é. Aquela comum preta. 4. 4 manos é preocupante. Mais que isso, mais ainda. Ok. Blood Divination contra 3 cartas. Tá bom? Agora dá pra atacar com tudo. Se eu tivesse baixado isso aqui, poderia ter atacado com isso aqui também. Ele comprou 3 cartas. Agora a vantagem de carta é dele. Tá meio que empatado, né. Ok, já baixou o terreno. Então 3x3. Agora eu posso começar a comprar os bichões. Posso parar de comprar a carta. É um bom momento pra comprar o Sarkham, por exemplo. Ok, baixou esse bichinho. 2x2 voa quando entra em jogo, drena 1. Ele é um ótimo alvo pro choque. Vamos dar choque nisso aqui. Ele vai pra 17 e eu vou pra 9. Ok. Baixei. Vamos lá, baixar isso aqui. Vamos baixar o terreno. Talvez ele tenha descarte, mas eu não tenho utilidade pra 7. Bom, tem o golem meteórico. Vamos baixar então. Terreno. E vamos atacar com tudo. Eu tô com o clock aí bem pesado, né, nas costas. Aí, 3 de dano. O interessante é que ele não vai voltar isso agora. Isso aqui entra viado. Então eu tenho aí alguns turnos de dano. E ele não sabe que eu tenho Lightness Clack na mão, né. Então ele tá virtualmente a 8 de vida. Eu tenho aqui 6, 7 de dano na mesa. Ok. Lá vem ele pro combate. Vai engatar 3 de dano e me deixar 6. Tá bom. Ele tem 3 cartas na mão. Deve ter aí uma Liliana. Deve ter outras voadoras. É complicado enfrentar esse deck. É ganho de vida. É um voador difícil de matar. Eu preciso de um top deck aqui que não seja terreno, né. Golem meteórico, sarkam, os dragões, dragão vulcânico, qualquer coisa assim. Até apostando em um top deck da sorte, eu posso gastar o meu Lightness Clack agora no passe dele. Vamos ver o que ele faz. Ó, ele tem essa carta, sim. Ok. É, eu tava lembrando de quando eu pilotei esse deck da Lilia. Duas manos de drenar 3. Ok. Voltou o esqueleto. Tá passando o turno. Ele deve ter Murder na mão. Só tem uma na mão agora. Será que é removal? Tá pensando. Pode ser removal. Ok. Grave Jigger. Tá. Coveiro tá votando isso aqui que drenar 1 quando entra em jogo. Ok. Agora tá na hora de pensar. Vamos lá. Se eu deixar ele a 11, quanto de ataque eu engato aqui? Ele vai bloquear isso. Eu engato 5 aqui de dano. Deixo ele a 6 de vida. Tem algum draw aqui que pode me ajudar? Acho que não. Acho que não. Vale a pena matar isso e deixar isso pra bloquear aqui? Talvez. Talvez vale a pena matar isso aqui. Com 6. Com 6. Mas é melhor salvar esse Lightning Strike. Porque eu não tenho o suficiente pra interagir com a carta que ele voltou pra mão. Que é mais uma voadora. Ok. Se eu tiver um dragão, isso aqui tem voar. Ótimo. Duas manos. Baixo isso. Isso aqui é uma voadora. Então eu posso dar double block aqui. Ele tem uma carta na mão só que é aquela voadora lá. O Vampirink com dentro de jogo drenar 1. Então eu posso ameaçar um double block nesse cara. Por isso eu só vou atacar. Vale a pena atacar com alguma coisa? Talvez com isso aqui. Acho que sim. Eu não vou ganhar esse jogo ficando parado. Então eu vou atacar só com isso aqui. E vamos ver o que ele faz. Ok. Ele tá trocando. Tô trocando tranquilamente. E continuamos aqui com as duas que voam. Vamos lá. Agora tem essa carta que eu já sabia que ele tinha. E tem o draw dele. Tá bom? Vamos lá. Ele vem pro ataque. Vai atacar com essa? Não. Não atacou com nada. Ok. Vamos ver se vale a pena matar isso aqui. Não. Ainda não. Acho que ainda não. Ok. Golem Meteorico. Ótimo. Vamos lá. Isso aqui é uma ótima resposta pra um eventual planinauta dele. Mas eu não vou também ganhar um jogo ficando... Esperando uma resposta melhor. Pra... É... Pra um alvo melhor pra isso aqui. Eu tenho que ser um pouquinho mais agro aqui. Vamos então golem Meteorico aqui. Sim. Vamos estudar um pouquinho agora a situação. A melhor... O melhor ataque que eu tenho é com isso aqui. Porque se ele matar isso aqui, isso aqui perde o ar e eu perco o jogo de qualquer jeito. Então eu posso atacar com isso agora. Ele vai bloquear aqui e vai... É... Voltar pro jogo. Não. Ele não pode bloquear. É verdade. Ele só tem esse bloco aqui. A questão é se vale a pena virar isso pra dar ímpeto aqui e atacar. Se ele tiver removal, eu perco de qualquer jeito. Ele vai voltar isso aqui pro jogo. Então não vale a pena. Vale a pena atacar só com isso aqui. Ok. E deixar isso aqui pra bloquear o vampirinho dele. Olhando agora a forma como foi o top deck do golem Meteorico. Teria sido muito melhor se eu tivesse gasto o Lighting Strike aqui. Pra não ficar mais com medo da voadora dele. Agora um top deck dele em removal vence o jogo pra ele. Porque isso aqui é suficiente pra me matar. Mas... Tem que arriscar. Ok. Ele decidiu não bloquear. Tá fazendo certinho. Porque ele tem muita vida. Ele não precisa mesmo bloquear meus bichos. Agora vamos lá. A primeira cata que ele tinha na mão eu já sei que não era um bom removal. Senão ele poderia já ter ganho o jogo. Ele deve ter comprado o terreno. Ok. Vai passar o turno então. Ótimo. Ótimo. Ok. Mais uma voadora. Então vamos lá. Baixar uma voadora. Eu vou dar a chance dele bloquear o meu carinha. Vamos dar um peito pra isso. Vamos atacar assim. Assim. E assim. Eu vou dar a chance dele bloquear ou trocar com um desses aqui. Assim eu guardo meu Lighting Strike. Ok. Então antes de ele comprar qualquer coisinha. Vamos matar isso aqui. E passar o turno. Agora eu tô com dois bloques pra isso aqui. E ele tem seis de vida. Então eu tô ameaçando ele aí no arco. Só depende do top deck dele. Ele comprou mais terreno que eu né. Ele comprou mais carta que eu. Não. Ah ele comprou sim. Comprou mais carta que eu. Então dois terrenos até que não é tão mais do que aquilo que veio pra mim. Lá vem ele. Vai pro combate. Se você não pode ganhar o jogo agora. É GG né meu amigo. Ok. Não atacou. Tá pensando se vai baixar alguma coisa. Vai baixar nada. Ok. Eu dei top deck no terreno. Vale a pena atacar com tudo. Se ele tiver um removal. E bloquear alguma outra coisa. Deixa eu ver. Removal pra isso. Bloqueia isso. Ele toma dois. Quatro. Seis. Então vamos atacar com tudo. Porque eu ainda tenho essa carta aqui da mão. Ele tem que ter dois removals aqui. Se tivesse dois removals né. Poderia ter jogado antes. Uma das cartas deve ser terreno. Não. Resolveu o dano. Então vambora. Um a zero pra gente aí. Não é uma partida fácil né. A gente tem que contar muito com as cartas do topo da curva. Porque realmente tá difícil segurar as voadoras dele. Aquele carinha três quatro lá é complicado. Cinco mãos que eu dou três de dano em qualquer alvo. E olha cinco do topo. Coloca uma na mão. Uma vermelha na mão. Ok. Esse dragão. Eletrificar. Ok. Isso aqui é uma forma de fazer todas as criaturinhas aqui pequenas. Terem algum valor adicional né. Tem uma Trumpet Blast aqui. Então tem sim uma forma de vencer esse jogo rápido. Eu vi também o Act of Treason ali. Então são cartinhas do deck que tá bem diverso né. Parece que tá equilibrado. Vamos ter que me ligar essa mão. Agora sim dá pra equipar. Vamos ter aí o... Vamos manter essa montanha aqui no topo. Eu tenho um drop cinco né. Então drop três. Dois, três e cinco. Ótimo. Isso aqui vai dar voar pra isso. Quando entrar. Então isso aqui já vai bater dois. No... No turno seguinte ao que entra em jogo. O que é ótimo. O oponente não me ligou. Mas foi de pântano vai. Vamos lá. Segundo pântano. E... Ok. Tá passando. Minha vez acho que a jogada ainda não mudou isso. Não mudou. Tô precisando só comprar um terreno nos próximos três turnos. Pra conseguir jogar isso ou isso aqui. Isso aqui é muito ruim contra ele. Porque ele tem um esqueletinho que ele sacrifica fácil. Ok. Ele não comprou terreno. Então vamos nos aproveitar da situação. Isso aqui é melhor uso de mana no momento. Mas isso aqui acho que no longo prazo é melhor. Porque ele não tem um bloco pra isso no momento. Então a melhor coisa é fazer isso. Colocar aqui. Se ele baixar um bloco pra esses bichos agora. Eu consigo tirar mais dano deles baixando isso no próximo turno. Já que eu não tenho uma jogada de quarto turno. Isso aqui é três de dano em qualquer alvo. E se paga em termos de carta. Ok. Ele comprou um terreno. Então deve ter sim alguma coisa de custo três pra baixar. Tem o vampirinho. Ok. É o vampirinho é uma que troca com esses caras aqui. E com isso. Vamos ver se ele opta por trocar. Ou se ele vai querer atacar. Ok. Ok. Veio o terreno. Que bom. Que bom. Vamos então pagar três manos pra esse cara. E vamos atacar com os dois voando aqui. Ok. Vamos atacar. Se ele tiver um murder ou algum removo na mão. Acho que ele vai tomar. E vai usar o murder aqui pra tirar voar deles. E aí talvez comece a me atacar. Se ele não vai deixar isso aqui pra bloquear. Deve começar a me atacar com isso aqui. Próximo turno eu tenho isso ou isso. Vamos ver o que ele baixe. Tomara que ele não baixe o esqueletinho. Ok. Gastou o turno dele dando murder. É o que eu já imaginava. Inclusive isso aqui é um ótimo removal incondicional que ele tem no deck. Que ele tá gastando em bichos que não valem a pena. Ok. Agora ele vai ter uma decisão um pouquinho complicada. Eu vou sim baixar o meu dragão. Vou puni-lo. Por não ter baixado o esqueletinho até o momento. Então ele vai ter que escolher se ele sacrifica um bicho. Ou se ele toma cinco de dano. Acho que ele vai tomar cinco. Mas aí ele vai tomar também mais quatro de dano. Vamos lá então. Mais quatro de dano. Desce pra seis. E agora ele tá ameaçado. Eu tenho isso aqui que causa três de dano nele. Tenho isso aqui pra tirar um blocker. E ele tem cinco manas pra se virar. Ele perdeu um land drop contra um deck que veio curvado. Então isso é complicado. Isso aqui não salva ele ainda. Acho que ele deixou pra bloquear. Então vamos baixar isso aqui. Vamos dar a eletrificar aqui. E tá quatro de dano nele. Deixa ela dois de vida. E isso aqui mata. Ele precisa o quê? De um descarte. E talvez ganhe a vida. Não rolou. Conseguimos vencer o jogo. Não foi tão difícil assim. Porque ele zicou ali em um turno. É isso. Valeu. Até a próxima. Falou.